Voltamos, Beto! Cambota, Thiago, Rafael, Rodrigo, Nando. Os cinco comediantes mais zueiros do Brasil estão de volta... ...com a nova temporada do seu programa favorito. Que porra de muso fito, hein, caramba? O negócio é comer o que quer. Isso aqui é amortecedor de buceta, seja o melhor. Vai dar merda e a gente vai gostar. Em caso de intoxicação, liga imediatamente para o seu pai. A culpa é do Cabral. Nova temporada. Estreia terça, 4 de abril, às 11 da noite. Comedy Central. A zoeira nunca acaba.